Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia está sendo um dos principais assuntos da visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina. O presidente desembarcou em Buenos Aires no início da manhã desta quinta-feira. Depois de compromissos como a cerimônia de oferenda floral, Bolsonaro se reuniu com o presidente argentino Maurício Macri. No fim da manhã, os dois deram uma declaração à imprensa em que destacaram o acordo Mercosul-União Europeia. Jair Bolsonaro também participou de um almoço oferecido por Macri. Na chegada ao hotel onde está hospedado, o presidente brasileiro conversou com a imprensa. Ele falou sobre a reforma da Previdência sobre uma possível parceria com a Argentina no setor energético e destacou que espera novidades no acordo Brasil-União Europeia nas próximas semanas. Pequenos detalhes importantes para os dois países. Está faltando a questão dos vinhos, laticínios, umas coisinhas que o Paulo Guedes já entrou realmente em campo e nós vamos resolver essa questão para as próximas semanas. Na hora de abrir o negócio, muita gente desiste por causa da burocracia, não é? Mas uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Economia quer facilitar o caminho. Assim, empreendedores poderão ter um ambiente de negócios mais lucrativo e com segurança jurídica. Júlio Fatioli é empresário em Brasília. A fábrica de sorvetes está aberta há quatro anos. O negócio vai muito bem e agora ele começa a vender para outros estados. Mas quando ele lembra das dificuldades que passou, vem desânimo. A burocracia enfrentada atrasou o processo em mais de um ano. Vários clientes, por exemplo, que não poderiam comprar de mim porque eu não tinha algumas licenças ainda previstas para a época. Não pela falta de interesse da nossa porta iniciativa de buscar essas licenças, mas pela própria demora dos órgãos responsáveis. Documentação, licenças, alvará, taxas, tudo isso consome tempo e atrasa a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil. Realidade que está sendo discutida num seminário do SEBRAE em Brasília. É o Brasil mais simples, que está debatendo modos de reduzir os entraves enfrentados pelas empresas. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor e assim melhorar o ambiente de negócios no país estão entre as principais metas do governo. No último relatório do Banco Mundial sobre o tema, o Doing Business, o Brasil aparece como o centésimo nono entre os países com maior facilidade para fazer negócios. A intenção, nos próximos quatro anos, é fazer com que ele suba na tabela e fique entre os 50 primeiros do ranking. Esse é um governo que quer tirar o medo do brasileiro, quer restabelecer a credibilidade, a confiança no cidadão. Quer dizer que o cidadão pode e deve ousar mais. Quando a gente melhora o ambiente de negócio, quando a gente simplifica, quando a gente apoia pequenos e médios empreendedores que estão lá no interior do Brasil, querendo ter um lugar ao sol e que se sentem muito prejudicados com a burocracia, com as dificuldades existentes para iniciar um negócio. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto